O que é a pedagogia do oprimido? Esse livro se chama A Pedagogia do Oprimido. Ele é um marco na obra do educador Paulo Freire, um grande pensador brasileiro das ciências humanas e um dos mais reconhecidos em todo o planeta. Ele foi professor das universidades de Harvard nos Estados Unidos e Cambridge na Inglaterra e teve mais de 40 títulos de doutor honoris causa em importantes universidades, como Oxford na Inglaterra e Coimbra em Portugal. Agora em setembro comemora-se o centenário do nascimento deste brasileiro de Pernambuco e nós fomos ouvir alguns dos principais estudiosos de sua obra para entender a sua importância e ao mesmo tempo, por que ele tem sido vítima de tantos ataques extremistas? Jamais me sectarizei, jamais fui intolerante. Eu tenho um gosto de respeitar as diferenças, o que me abre democraticamente no mundo e ao mundo. Os caras estavam há 30 anos, mas se vê, tem muito formato aqui, em cima dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse energúmeno aí que... Foi o ídolo da esquerda. Paulo Freire, eu vejo nesse caso como um bom adversário, porque o sistema que ele montou é ruim, as falas dele são super confusas, o resultado é péssimo e ele é muito feio, então é fácil de bater. Paulo Freire tem uma obra tão vasta, provavelmente um dos pensadores brasileiros mais conhecidos e renomados em todo o mundo. E no entanto, nos últimos anos é constantemente vítima de ataques e talvez seja mais conhecido das novas gerações por adjetivos chulos contra ele lançados pela atual administração, por membros da atual administração federal, do que propriamente por sua obra. Talvez muita gente nem saiba quem ele foi, mas o associa a alguns adjetivos negativos. O que talvez, segundo nosso comentarista Mário Sérgio Cortella, talvez até o deixasse orgulhoso. Por que, como foi que Paulo Freire foi ser tão odiado pela direita e tão reconhecido por educadores em todo o mundo? Há duas questões aí, Guilherme, que a gente não pode esquecer. Primeiro, Paulo Freire jamais seria contra que alguém contra ele fosse. O que ele seria contra é que quem contra ele fosse não pudesse ser contra ele. Porque Paulo Freire era um democrata. Acho que em alguns momentos, Paulo Freire, ele até riria de algumas situações. Mas ele levava muito a sério, muito a sério, quem tinha argumentos contra ele. Ele não dizia assim, você é tonto, você não entende, eu viajei pelo mundo todo, eu sei, eu ensinei em Harvard. Ele dizia, não, como é que você pensa isso? Vamos, senta aqui, me explica. Por quê? Porque essa ideia de uma argumentação, de uma razão argumentativa, era algo que fazia dele alguém que acolhia. Mas ele não é aceitador de qualquer coisa, não é assim, vale tudo. Se tem argumento, isso vale. Chamá-lo de energúmeno, provavelmente ele olharia, diria, da onde você tirou essa ideia? Isto é, qual é o fundamento que você está dizendo? Isso é uma opinião ou é uma avaliação epistemológica? Quando aquela marca um pouco disso. Mas ele tinha um grande bombô em relação a várias coisas, mas era muito sério em relação à mentira. A teoria do Paulo Freire se apresenta aí como uma teoria contra-hegemônica, que é uma das que atuam alimentando a resistência, a resistência à opressão, a resistência ao autoritarismo, a resistência a essa organização baseada nas mentiras. É um governo que se elegeu utilizando como estratégia eleitoral a mentira e depois elegeu a mentira como tática de governo. Eu acho bastante curioso que nós tenhamos chegado nessa efeméride do centenário do Paulo Freire, justamente no momento dos grandes achaques à educação que esse país já testemunhou, já viveu. Paulo Freire é indispensável quando nós queremos pensar a educação ou sua agência principal, a escola, quando nós queremos que ela se coloque ao lado dos movimentos sociais que, por sua luta, por sua resistência, têm sido capazes nesse momento de conferir uma visibilidade, talvez também inédita, a grupos sociais que sempre estiveram, e aí vou usar um termo bem freiriano, relegados à cultura do silêncio. Ele nasce em Recife, em 19 de setembro de 1921, e ele vem de uma família de classe média. Com a crise de 1929, eles tiveram um problema econômico, tiveram um rebaixamento da condição social. Eu tive a experiência física, material, do que é para uma criança estudar com fome. E por isso mesmo eu estudei tarde. A audição dele por fazer direito, ele acaba se formando, mas ele não gostou. E ele acaba indo para a área de educação, que era onde ele já estava trabalhando. Um dos primeiros trabalhos dele foi ligado ao SESI, antes da experiência de Angicos. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. É uma revolução de verdade, séria, bem organizada. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. É uma pequena revolução cristã, o alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil, e que possivelmente logo envolverá o país inteiro. Paulo Freire dizia nos seus estudos preliminares, nós estamos numa estrutura de dominação, numa pedagogia do silêncio. O aluno ouve o que o professor manda, e ele pratica conforme o que o professor mandou. Mas Angicos revirou a coisa de cabeça para baixo, entende? Há um diálogo entre o coordenador e os alunos. Há um diálogo estimulado entre si, todos os alunos. E eles desempenharam esse papel. Ou seja, assumiram o poder de alguém que está se alfabetizando. E alfabetizando simultaneamente os colegas. 15 universitários chegam a Angicos para tirar do escuro aquela gente. Voluntários sacrificaram as férias e o conforto de Natal para começar o processo revolucionário da educação. Vieram ao sertão para ajudar a salvar o Brasil com honestidade. Convocaram os alunos e explicam que é possível ler e escrever com apenas 40 horas de aula e sem cartilha. Integraram-se no grupo, ouviram os seus problemas, recolheram um vocabulário básico da região, instalaram as salas de aula nas casas maiores, trouxeram cadernos, lápis, lampiões de querosene e também ânimo e a verdadeira esperança. Belota é enfeite na rede de dormir. É uma palavra local típica e foi escolhida como a primeira a ser projetada no escuro para os alunos. Assim como uma parede é feita de tijolos um ao lado do outro, assim também se escrevem as palavras. Ninguém soletra B-E-B-E, é só juntar os tijolos. B-L-O-T-A. Então a gente fica sabendo da família do B, B-B-B-B-O-B-U, do L, do T. Juntando um tijolo com outro tijolo surge uma palavra. Bala, lata, tatu, bita. Bita ainda não foi inventada, mas é a palavra. O método é simples, claro, eficiente. A grande ofensa política da metodologia de Paulo Freire foi que ele colocava em larga escala, dentro de um sistema político, em 1963, pessoas que antes eram colocadas à margem e, portanto, não participavam da escolha, o famoso curral eleitoral. Nesse sentido, para uma parte da sociedade naquele momento, aquilo foi uma ofensa. Concordo que pode ter assustado, mas não só os militares, porque antes de assustar os militares, assustou os detentores do poder político, civil. Imagine que em Angicos se formaram 300 que eram analfabetos. Quando eles foram se inscrever com seus títulos eleitorais, havia 700 eleitores em Angicos. De repente, chegam 300 novos eleitores. Na última aula, que foi dada pelo Jango, o governador que tinha interesses políticos em divulgar a experiência, etc., convida o presidente da república, o Jango, para dar a última aula. E lá tinham vários convidados. Inclusive, o chefe da região militar, que nada mais, nada menos, era o Castelo Branco. Castelo Branco, que participou do encerramento, à noite, quando foram jantar, já em Recife, na casa do governador de Pernambuco, ele tinha ouvido o discurso de Paulo Freire e sentou junto de Paulo Freire para dizer eu desconfiava que o senhor era subversivo, mas agora eu tenho certeza, porque o senhor demonstrou ali no seu discurso que é contra a hierarquia, e nós não podemos admitir isto. Estou falando só da conversa dele. Ele veio e era o direito dele, ele era o chefe do comando militar de toda a região do Nordeste, e ele veio junto com o cruel, que era o chefe da casa militar da presidência da república, junto com todos os governadores do Nordeste, junto com o seu disputado, o ministro da Educação, etc. E o Castelo Branco comenta com os jornalistas lá o seguinte, estão criando cascaveis no Nordeste desse país. Isso não intimidou o Paulo Freire também, não intimidou o presidente da república, tanto que poucos meses depois, o presidente convidou o Paulo Freire para abrir uma atividade similar, para levar para o Brasil todo, no próprio Ministério da Educação. o plano nacional da alfabetização, que foi criado em janeiro de 1964, por decreto, e que Castelo Branco exigiu do presidente interino da república que faça um decreto no dia 10 de abril, no dia 1º ele foi eleito, mas no dia 10 de abril, ele exigiu que o presidente interino faça esse decreto fechando o plano nacional da alfabetização e assumiu somente no dia 15. Primeiro ele estava em Brasília quando teve o golpe, e ele ficou um tempo lá, ele mandou os filhos para Recife, e ele ficou ele e a esposa, a Elza, lá em Brasília durante um tempo. Quando a coisa acalmou, ele perguntou, fez os contatos para ver se ele poderia voltar. Ele voltou, e em um certo momento ele foi chamado a dar explicações e ficou em um primeiro momento preso. Depois soltaram, alguns dias depois voltaram a pegá-lo, ele ficou preso novamente, num total de em torno de 40 dias. E nesse período que ele lá estava, souberam que ele estava lá, um professor. Parte dos, aqueles que lidavam quase entre sargentos e tenentes, souberam que Paulo Feire lá estava, e souberam que ele era um especialista em educação de adultos, em alfabetização de adultos. E ele dizia que um dia, um tenente, acho, ou um capital, não me lembro, chegou para ele e disse assim, professor, a gente soube que o senhor é um especialista em educação, alfabetização de adultos, a gente tem vários recrutos aqui que não são alfabetizados. O senhor não podia alfabetizá-lo, dado que o senhor vai ficar um tempo aqui preso. Ele dizia assim, menino, mas é por isso que eu estou aqui. Evidentemente eu fui preso, eu fui exilado por causa da ditadura, quer dizer, a ditadura considerou, a ditadura militar de 64, considerou, e não só considerou, mas disse por escrito, publicou, que eu era um perigoso, subversivo internacional, um inimigo do povo brasileiro e um inimigo de Deus. Quer dizer, ainda arranjaram essa carga para mim de ser inimigo de Deus. E ele prestava atenção nas pessoas que estavam falando com ele, de modo sincero. Eu sempre conto isso. O exílio de 16 anos enriqueceu a obra de Paulo Freire e fez o educador crescer para o mundo. No Chile, ele concebeu a teoria da pedagogia do oprimido. E na Suíça, onde trabalhava para o Conselho Mundial de Igrejas, ele ganhou projeção mundial. Participou também da alfabetização de populações pobres no continente africano. A trajetória de Paulo Freire no exílio começa pela Bolívia, em 1964, o ano do golpe militar. Ele viaja para o Rio de Janeiro para responder a uma CPI militar, aproveita e entra na Embaixada da Bolívia. Viaja para a Bolívia. Algum tempo depois, tem outro golpe militar na Bolívia. Nas suas relações com a democracia cristã, ele conseguiu ir para o Chile, com o Freire. E lá foi um lugar onde ele produziu muito. Primeiro, porque ele sistematizou a experiência daqui com a educação como prática da liberdade. E segundo, porque lá ele vai fazer o Pedagogia do Oprimido, que é o grande livro, vamos dizer, o livro mais conhecido internacionalmente. Ele achava, em 1968, que ele já tinha esgotado o tempo dele no Chile. E ele tinha dois convites, um para ir para os Estados Unidos e um para ir para o Conselho Mundial de Igrejas. Vamos dizer que os protestantes, a rede de protestantes, de uma certa forma, arrumou para ele ir para lá. E ele negociou de ficar um ano nos Estados Unidos, dando aula como professor visitante em Harvard. De lá, ele muda para Genebra. Passa dez anos em Genebra, sendo que fazendo conferências no mundo inteiro. Nos últimos cinco anos, ele trabalhou basicamente nos países portugueses, vamos dizer, ex-colônias portugueses que estavam refazendo todo o seu sistema educacional numa lógica decolonial. Ali era morar na Suíça e trabalhar na África. Trabalhar na África. Nos países recém-saídos das suas revoluções de guerras e libertação. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e tal. Com Anistia e o Retorno ao Brasil, Paulo Freire continuou a produzir obras importantes como a Pedagogia da Esperança. Ele voltou à universidade como professor da PUC e teve a experiência de ser secretário municipal de educação da maior cidade da América do Sul. A chegada foi em 1980, um ano após a Anistia, que pôs fim aos anos de chumbo da ditadura militar. 15 anos de ausência do Brasil exigem de mim um processo de reaprendizagem do Brasil. E o respeito que eu tenho ao povo brasileiro não permite que eu chute. Eu não posso dar aqui nenhum palpite em torno da vida política brasileira ao chegar ao Brasil hoje por uma questão de respeito mesmo ao povo brasileiro. Eu tenho que reestudar, eu tenho que reaprender, eu tenho que me intimizar de novo com a realidade brasileira. Hoje é um programa muito interessante, nós vamos falar a respeito de educação. Presente aqui conosco o secretário municipal da educação, professor Paulo Freire. Tenho honro a dar conselhos e não dou nem a meus netos. Se tivesse de dar algum conselho a vocês aqui hoje seria exatamente o seguinte. primeiro, não deixem morrer em vocês os jovens que vocês estão sendo e os meninos e meninas que vocês foram. Segundo, por isso mesmo não permitam matarem vocês a curiosidade permanente diante do mundo. Quando ele era secretário de educação, a equipe que com ele estava, da qual também fazia parte, eu fui secretário adjunto com ele também, ele era um chefe, digamos que ele era autoridade, ele era um chefe implacável em relação à organização, à coerência, à atitude metodológica, mas ele jamais aceitava que a gente não tivesse atenção à negligência. Nunca admitiu a negligência. Que a gente achasse que não tinha que prestar atenção só porque essa pessoa era alguém que estava fazendo uma reclamação. E ele prestava atenção nas pessoas que estavam falando com ele de modo sincero. Eu sempre conto isso. Quando alguém estava falando com ele, claro que nos tempos pandêmicos ele não poderia fazê-lo, se cá estivesse, ele tinha o hábito de pôr a mão de leve no ombro da pessoa. Enquanto ela falava, ele ouvia. Uma autoridade pública, como era o caso dele como secretário, quando você está andando no meio de uma população, numa região da cidade, é muito abordado. É muito usual que a autoridade, eu fui, eu sei, você é abordado, a pessoa fala alguma coisa e você até se desvencilha, sai porque você tem, ele parava e ficava ouvindo. E a pessoa dizia, não, porque o meu filho ali na cidade de Tiradentes. Eu recebi isso com uma enorme alegria, porque às vezes, ou quase sempre, um homem ou uma mulher que faz alguma coisa durante o seu período de vida, precisa morrer para 50 anos depois que morreu, alguém descobrir o que a pessoa fez. E eu sou um dos intelectuais desse país e do mundo que vem sendo reconhecido ainda vivo. Quer dizer, então, é bom, porque depois eu não ia nem saber. Quer dizer, agora eu sei que me reconhecem. Isso não me faz besta, não me faz um idiotão aí, um sujeito, mas me dá uma enorme alegria. Uma das coisas que muitos criticaram era, bom, o seu método é um método tradicional, não tem, houve uma evolução muito grande. Eles falam, claro, houve uma evolução e reconheço essa evolução e ele sempre dizia, não me imitem, me refaçam. O pensamento de Paulo Freire, ele está sendo muito retomado nos cinco anos mais recentes, exatamente porque o fato de o terem trazido e responsabilidade sobre coisas que ele não tem a responsabilidade nem individual e nem na dimensão, trouxe o pensamento de Paulo Freire à pauta. Você se lembra que se buscou desde um tempo ele é o patrono da educação brasileira. Sim, se tentou tirar isso. Tirar dele. O dia que eu dei um curso na Universidade de Bidá, ex-Salaam, que é a capital de um país da África que se chama Tanzania. Quando eu estava passeando nesse campus com o professor, de repente ele agarrou a minha mão e ficou assim de mão balançando e eu dizia, meu Deus do céu, o que é que vão dizer em Pernambuco. O que era, eu quero, eu agora, eu agora quero, ao recontar essa história, eu quero, eu quero fazer uma declaração pública, quer dizer, indiscutivelmente a minha reação era uma reação machista, uma reação discriminatória e eu quero dizer a vocês que eu evoluí muito, entendi, eu tenho um profundo respeito pelas opções dos outros, das mulheres que querem viver e exercer a sua sexualidade com outras mulheres e dos homens que exercem a sua sexualidade com outros homens. Essa intervenção proposta pelo Paulo Freire, ela é uma educação comprometida com a transformação do mundo, né? Ela é uma educação que tem um horizonte sempre revolucionário, que ela visa a transformação do mundo. Eu comecei a dar aula aos 14, já tenho mais tempo dando aula do que sem dar aula de vida, então faz 16, 17 anos que eu dou aula e nesse tempo o Paulo Freire tem sido basicamente um dos meus principais guias na tarefa que eu tenho à minha frente. Pensar educação em termos freirianos, pensar educação para fora do sistema bancário é saber que educação a gente não deposita em outra pessoa. O meu trabalho como drag queen é um trabalho de arte-educação. Existe um conceito também da pedagogia freiriana que é sobre a boniteza de ensinar, de que o ato de ensino ele precisa passar por um lugar de conforto, um lugar de preocupação estética, é uma preocupação da pedagogia crítica com o prazer do ensino. O que eu consigo fazer através do meu trabalho como drag queen é fazer com que a experiência lúdica de educação ela de alguma forma mova novos afetos em quem participa dela. E eu acredito que novos afetos tem a capacidade de gerar novos efeitos e que com novos afetos e novos efeitos a gente pode construir novos mundos. Paulo Freire desde o início dos trabalhos dele na tese de doutorado e desde o primeiro livro que se chamou A Educação como Prática da Liberdade sempre teve uma reflexão importante sobre comunicação. eu em 1982 eu era estudante estava fazendo um trabalho que depois converti num livro chamado Babel e eu quis entrevistá-lo sobre isso e ele então imaginei que ele era um homem muito famoso tinha acabado de voltar do exílio imaginei que ele que eu iria ao escritório dele ia marcar hora e etc mas ele me recebeu e logo depois eu estava fazendo uma entrevista que foi maravilhosa porque ele era ele tinha muita clareza depois de tantos anos no exílio e tendo voltado da alfabetização de populações pobres na África ele tinha muita clareza sobre a importância do domínio dos meios de comunicação para o exercício pleno da cidadania hoje num mundo tão dominado por fake news fica muito claro isso como é preciso compreender o funcionamento dos meios de comunicação para poder se defender das fake news das inverdades que circulam e que são tão dominantes ele deixa um legado de um vamos dizer de um humanista que reflete sobre a educação eu acho que eu respeito a memória de alguém e mais ainda ao centenário vem quando você coloca quais são de fato os méritos que essa pessoa carrega e se for apontar dada a ocasião os deméritos que o faça com honestidade essa é a maior homenagem que pode ter a um grande brasileiro com o nome clássico Paulo Reglos Paulo Reglos Neves Freire eu acho que não é possível existir humanamente sem sonhos sem utopias veja bem nós mulheres e homens somos seres eu até eu acho que é melhor dizer viramos seres na história que não não prescindem do amanhã quer dizer nós somos seres em busca sempre de um amanhã que por sua vez não está ali à espera da gente mas que é o resultado do que a gente faça pela transformação do presente que a gente vive com a iluminação do ontem que a gente viveu ora se nós somos seres incapazes de do amanhã o o o Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal